Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra testar juntinho aí com vocês esse creme hidratante iluminador da Avon Ele foi lançado na campanha 5 de 2021 e eu não sei porque agora né Eles deveriam ter lançado, sei lá, no final de novembro, dezembro Porque eu acho que dava pra gente aproveitar mais aí nas festas de fim de ano Mas enfim, essa daqui é da linha Encanto, que é a linha de cremes, que tem mais de cremes corporais, sprays E essa daqui é a Radiante e Espontânea Ela tem cheiro de magnólia coral e ela se diz loção corporal iluminadora hidratante 48 horas E ela contém 200ml Aqui atrás ela diz, desodorante corporal A loção corporal iluminadora Encanto proporciona uma experiência sensorial única Com partículas de brilho que deixam a pele iluminada Você passa e espalha sua essência com a fragrância radiante e espontânea de magnólia coral Inspirada em você Protege contra os odores da transpiração Baseados em notas olfativas Modo de uso, espalhe por todo o corpo ou nas áreas que você deseja destacar Eu tava muito atrás de cremes iluminadores Eu já tenho um, né, da Johnson's E também tenho outro da Avon, que uma vez eles me mandaram Porém eu tava procurando um mais potente, assim, com mais brilho Eu também tenho um body splash com glitter, mas sei lá Eu queria algo, assim, mais potente E fiquei muito curiosa quando eu vi no folhetinho, né, quando eu vi na campanha E aí aproveitei a promoção, porque ele custa R$26,99 E eu paguei na campanha R$5, R$21,99 Nessas seis que eu recebi já tá com o preço cheio Mas enfim E vou testar junto com vocês Vou ser sincera que ontem, né, ontem, domingo, chegou aqui pra mim E eu já fui passando no braço E passei também na mão pra ver a potência dele Ou seja, ontem, já que era de tarde Eu aproveitei que tava no sol E filmei o meu braço e a minha mão pra vocês Agora eu vou mostrar na luz artificial como é que ele funciona Se dá algum efeito E também depois na luz natural pra vocês Que eu vou mostrar aí o vídeo depois que eu aplicar aqui pra vocês, tá? Eu escolhi essa região porque acaba aparecendo mais Eu acho que fica mais fácil pra mostrar pra vocês E depois eu conto o que eu achei Tanto hoje e agora de primeira impressão no corpo, tá? Já ia esquecendo de mostrar ele, né, a embalagem é bem bonita Tradicional, né, dos cremes da Avon Porém, esse tom de laranja com dourado Já dá a sensação que é um produto potente, né, iluminador E também de verão Porque, ó, esse tom de laranja, né, um tom alegre É muito tom, assim, mesmo de calor E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.